Imagina você ganhar r$ 50 só para fazer isso que eu mostrei para você nesse vídeo aqui turminho hoje eu tô trazendo dois aplicativos aqui para a gente poder ganhar dinheiro tá o primeiro aplicativo ele promete pagar no pics para gente e o segundo aplicativo a gente vai poder estar recebendo em dólar Beleza então assiste o vídeo até o final para você conhecer os dois aplicativos quando terminar o vídeo você vai lá faz o download e se cadastra naquele que você se interessou tá bom e o primeiro aplicativo de hoje é esse daqui galera primeira coisa a gente tem que fazer um pequeno cadastro é muito simples de estar utilizando esse aplicativo aqui tá vamos lá então quando você fizer o download essa que vai ser a tela inicial você vai preencher o seu nome e-mail sua senha e confirma a sua senha mas antes da gente prosseguir por favor deixa o likezão nesse vídeo aí que fortalece demais gente o like é de graça e não custa nada então aperta esse dedão no like é agora para você poder ajudar no engajamento aqui do canal e mostrar para o YouTube que é um bom vídeo ele recomendar para outras pessoas tá e se você é novo se você é novo por aqui sejam bem-vindos ao seu melhor canal de ideia extra do Brasil se inscreve agora é só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo se inscreve aí e ativa o Sininho do lado direito com todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo fechado então vamos lá vou fazer todo esse trâmite aqui vou cadastrar aqui bonitinho e aí você tem que clicar aqui ó que você concorda né com os termos do aplicativo e depois clica ali em registrar pronto pessoal já estamos aqui dentro do aplicativo vocês estão vendo que ele é bem básico não tem muita coisa para fazer tá mas eu quero mostrar para vocês aqui as outras formas de de ganho vão clicar aqui nos três risquinhos lá em cima beleza e aqui ó uma das formas de ganho é o convite ganho né que você pode estar convidando os seus amigos aí se você quiser colocar o código do canal fica à vontade o código é esse daí ó 75 não sei se aí você ele tá aqui embaixo no comentário é só copiar e colar para você poder entrar no aplicativo ganhando uma pontuação e aquele tá falando para cada amigo que você convidar né que usar o seu código você vai ganhar 150 pontos beleza aqui em cima a gente a gente também tem outra forma de ganhar ponto em ofertas tá aqui a gente vai estar baixando esse aplicativo aqui no momento só tem esse que inclusive são dos desenvolvedores do aplicativo tá você vai fazer o download dele e vai ganhar mais 250 pontos tá aqui pessoal nessa tela é bem simples a única coisa que a gente vai fazer é clicar na árvore assistir o anúncio para poder ganhar ponto esses pontos depois a gente converte em dinheiro então vou clicar aqui na árvore para você ver ó só clicar em cima e ele vai para exibir um anúncio para você galerinha antes de continuar o vídeo que eu quero mostrar para vocês esse aplicativo que tá colocando mais de cem reais de lucro por dia no meu bolso tá eu desenvolvi uma estratégia secreta eu vou te dar acesso a ela totalmente de graça mas antes vem cá ver como é que ele funciona Olha só esse é o aplicativo eu tenho aqui ó 711 reais para poder sacar agora para minha conta tá eles pagam direto no pics e o objetivo é qual você tem que encontrar as moedinhas do pirata aqui e não pode encontrar as moedinhas eu vou fazer uma entradinha rápida que eu vou colocar aqui cinco pila lembrando que o joguinho para maior de 18 anos tá joga com responsabilidade ó a gente tinha aqui 711 reais uma obra aqui duas casinhas só pronto abrimos duas casinhas só para te mostrar como é que funciona o jogo vou coletar aqui minha grana posso sacar 690 e olha o saldo atualizando de 711 a gente foi para 713 reais e como eu te falei eu desenvolvi uma estratégia secreta para poder ganhar aqui ó mais de 100 reais todos os dias se você quiser saber como funciona essa estratégia totalmente de graça tá é só você clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo que você vai para um outro vídeo lá no meu outro canal e vai ver a estratégia passo a passo é só aplicar para você começar a ganhar dinheiro hoje ainda tá bom vai lá e assistir o vídeo completo para você começar o próximo ano aí ó com grana no bolso então corre lá e assistir o vídeo e olha só já terminou o anúncio ele fala aqui pessoal na mensagem que a gente ganhou cinco pontos mas na verdade ele tá contabilizando 10 eu não sei se é algum bug o que que é do aplicativo mas a gente tá ganhando 10 pontos por cada vídeo assistido tá não tem nada mais para fazer é só isso clica na árvore assistir anúncio ganha ponto clica na assistir anúncio ganha para sacar você vai vir aqui em cima nos três risquinhos e clicar aqui em recompensa eles têm também o fale conosco tá caso você tem alguma dúvida alguma dificuldade aí é só clicar ali entrar em contato com suporte clicando aqui em recompensa até a data da gravação desse vídeo tá funcionando dessa forma tá para você sacar 20 centavos no pique você precisa de 3.000 pontos particularmente eu achei a pontuação um pouquinho alta mas o aplicativo pagar vale a pena né galera depois ali 50 centavos seis mil pontos um real 12 mil pontos dois reais 22 mil pontos e por aí vai né quatro reais você precisa de 42 mil pontos e você pode sacar no PayPal também porém a pontuação um pouco maior tal 10 reais 120 mil pontos 20 reais 220 mil pontos e 5 reais 52 mil pontos aí você decide onde você quer sacar tá então quem gostou desse aplicativo aqui o link para fazer o download tá aí no comentário fixado mas calma aí não baixa agora porque eu vou te mostrar um outro aplicativo para você poder ganhar dinheiro em dólar que também é muito simples de utilizar para você tá faturando uma renda extra tá mas esse daqui ó tá escrito aqui no comentário fixado baixo pp1 aqui é só clicar no link azul e lá para o meu site e fazer um download beleza a gente esqueci de pedir vocês também me segue no Instagram o link do meu meu Instagram oficial tá aí no comentário fixado me segue aí para você poder acompanhar o meu conteúdo diário nos Stories beleza e também o meu conteúdo que eu coloco lá para vocês todos os dias também beleza e aqui pessoal agora eu vou mostrar para vocês esse aplicativo na tela do computador para ficar mais fácil de vocês visualizarem mas você pode fazer o download do aplicativo no seu celular ou se você tiver iPhone você pode utilizar aqui pelo navegador tá primeira coisa que você tem que fazer aqui é um cadastro também então você vai preencher aqui o seu nome tá o seu sobrenome né o seu seu username na verdade aqui é o seu nome completo aqui o username e-mail confirma e-mail coloca uma senha e aqui um código de indicação se você quiser colocar não é obrigatório depois clica aqui no botão seguir ap prontinho ele exibe essa mensagem aqui para gente agora você vai clicar aqui em seguir para poder entrar vai colocar o seu e-mail ou seu username a sua senha aqui de novo e já estamos aqui dentro do site tá como eu falei você pode baixar o aplicativo também só tô mostrando aqui no computador para ficar mais fácil vocês visualizarem tá tô aqui pessoal para vocês aí vai aparecer o painel tá aqui é a quantidade de ponto que você tem deixa eu traduzir aqui para poder falar para vocês 100% ó pontuação atual total ganho pontos resgatados né o quanto você já sacou e os seus indicados né que você pode estar indicando o aplicativo para os seus amigos também inclusive já vamos mostrar que o indique ganho para vocês ó você vai estar ganhando aí uma pontuação aqui ó ganha recompensa ilimitada indicando os seus amigos e familiares e seguidores você ganhará 25 pontos para cada usuário que indicar e a sua indicação também receberá 25 pontos continua indicando mais amigos e veja os seus ganhos crescerem então se você quiser indicar galera você vai ganhar 25 pontos aí quem quiser colocar o código do canal vai ganhar 25 pontos no cadastro também primeira forma de que a gente tem aqui pessoal check-in diário tá então todo dia você pode tá fazendo esse check-in aqui é só clicar nesse botão clica aqui em procede para para você poder coletar sua pontuação acabamos de ganhar aqui 75 pontinhos tá aí daqui 24 horas eu posso voltar e coletar mais pontos beleza e a parte principal desse aplicativo aqui pessoal é qual a fazer o download de outros aplicativos para poder estar ganhando essas pontuações então aqui a gente tem esse daqui ó ele fala jogar né somente novos usuários para poder ganhar 1250 pontos é importante pessoal vocês saberem que precisa cumprir as missões aqui dos aplicativos tal deixa eu ver esse aqui que aqui que ele tá pedindo esse aqui eu não entendi muito bem mas deixa eu abrir vamos abrir um outro aqui ó esse daqui vai dar 4 mil pontos tal 300 pontos 400 pontos 4 mil pontos 200 pontos eu quero abrir um aqui para mostrar para vocês qual tarefa deixa eu ver aí você que é o free cash esse aqui eu já inclusive trouxe vídeo dele no canal né que realmente paga porque ele tá falando deixa eu traduzir ó registre no free cash né faça 500 pontos que equivale a 50 centavos de dólar faça duas ofertas aqui pelo que parece e saque para poder ganhar 3 mil pontos então tem vários aplicativos aqui para você fazer o download eu tenho esse aqui do porquinho responda 100% do quiz você vai ganhar sete pontinhos aqui as pontuações são menores né E aqui pessoal esses aplicativos eles atualizam também tá além dessa parte aqui você tem essa aqui ó oferta papai tá que é uma outra empresa tá com outros aplicativos para você poder fazer o download também nosso aplicativo diferentes aqui tem aqui é o cpa lead tá que é uma outra forma de você tá ganhando ponto também o complete ganho ponto tem aqui a empresa o análise tá que muita gente já conhece é que você vai estar fazendo as ofertas também ó mil setecentos e cinquenta pontos mil setecentos e cinquenta tem as pesquisas aqui ó service tem essa daqui ó rota está você pode tá fazendo outras tarefas e tem mobile apps vai baixar esse aplicativo aqui e ganhar essas pontuações tem aqui aqui o igual tá que mesma coisa tá gente tudo igual você vai baixar aplicativo ganhar ponto e tem aqui a opção de você assistir vídeo e ganhar ponto então aqui a gente tem esses vídeos ó no momento que eu tô gravando vídeo apenas três e aí cada vídeozinho que você assiste aqui você ganha cinco pontos é só clicar aqui ele vai abrir uma aba para você é um vídeo do próprio YouTube você vai dar o play tá para vocês aí tá borrado e aqui ó tem que ficar por nove segundinhos apenas ó vamos esperar aqui contabilizar os nove segundos e mostrar para vocês né para ver se realmente tá ganhando a pontuação ou não ó 0 clica aqui em cliente word clique em 10 pronto coletamos clique em Ok e contabilizou será a gente deu 75 no check-in né contabilizou 80 pontinhos tá basicamente é isso beleza aqui pessoal em transações ó ele mostra né os pontos que você ganhou Ok aqui é a sua conta não acalte setinhos aqui tá aparecendo meu e-mail tá borrado aí para vocês e caso você precisa trocar alguma informação tá tudo aqui ó tem meu e-mail aqui tem meu e-mail aqui que tá borrado beleza e aí pessoal para sacar é só vir aqui em cima do botãozinho Reden tá e o saque mínimo desse aplicativo aqui pessoal desse site três dólares tá que vale esse valor que tá aparecendo aí na tela para vocês em real já convertido tá você precisa de três mil pontos para poder ganhar os três dólares pode sacar depois cinco dólares com quatro mil e oitocentos pontos e 10 dólares com 9.400 pontos ou seja você pode estar ganhando aí até mais de 50 reais apenas com esse site com esse aplicativo aqui mas a gente chegar 50 reais só para fazer isso que eu mostrei para você nesse vídeo aqui é bem simples né então quem gostou desse aplicativo aqui como eu falei tem um aplicativo para você baixar ou você pode usar pelo seu navegador tá galera que tem iPhone aí vai usando pelo navegador para ficar mais tranquilo para vocês beleza olha aqui olha que legal mostrou que uma pessoa que sacou também não recebeu aqui três dólares olha que bacana então parece que o site está pagando já né galera então quem gostou para poder cadastrar para poder fazer o download o link tá aqui no comentário fixado também é só você procurar onde está escrito baixo app 2 aqui clica no link azul vai lá para o meu site desce até o final encontra porque milionário e clique em cima onde vai tá escrito baixo app aqui tá bom ó agora tá aparecendo salvo da galera que chega cedo no canal para poder ganhar salvo você tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar beleza e quem não gostou dos aplicativos não precisa baixar não precisa se cadastrar até porque vocês não são obrigados tá e o outro aplicativo que eu mostrei para vocês lá no início onde eu tô fazendo mais de r$ por dia o link do vídeo com a estratégia tá aí no comentário fixado também é o primeiro link comentário fixado desse vídeo aqui fechou e vou deixar dois videozinhos aqui ó para você poder assistir conhecer outros aplicativos e ganhar dinheiro com eles todos os dias e se você ficou comigo até o final desse vídeo comenta aí para mim árvore milionária por favor só para saber que realmente assistir o vídeo até o final e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço e te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso foi E aí